Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa com Satoria e hoje eu venho com o tema o que ele sente por mim ou o que ela sente por mim. Vamos esclarecer um pouco mais dessa questão com a ajuda das cartas, desse oráculo tão fascinante. Bora para o vídeo! Agora eu vou estar embaralhando as cartas e eu peço que vocês se concentrem na pessoa, se concentrem no tema e com isso, com o pensamento firme, se conectando com as cartas, que vocês escolham, que vocês intuam, sigam a intuição de vocês, tenham certeza da escolha de vocês e com isso para que vocês saiam esclarecidos, saiam melhor do que vieram. Monte de número 1, monte de número 2 e o monte de número 3. Eu vou dar um tempo para que vocês possam escolher, possam pensar e logo em seguida eu darei a interpretação das cartas. Para quem precisar de mais tempo, pausa o vídeo, eu aqui vou dar a interpretação. O que ele sente por mim ou o que ela sente por mim? Para quem escolheu o monte de número 1. No passado ocorreu um corte, um corte até mesmo inesperado, porém essa pessoa ainda é ligada a essa aliança, ela ainda pensa que foi um vínculo forte, foi um vínculo no qual mexeu com ela, mas o que acontece? Parece que vocês continuam brigando pela mesma coisa, tentando a mesma coisa sem pensar em renovar, sem pensar em ir por outro caminho para que essa relação seja um relacionamento saudável. Então, o que ela pensa é que ela é grata por ter conhecido você, por essa relação ter existido, mas ela pensa que já deu o que tinha de dar e ela está estagnada, ela pensa no qual ela tenta, tenta, tenta e quebra a cara. Chega até a ser algo no qual faz mal a ela ou faz mal também, pode fazer também mal a você. O que pode acontecer é que vocês tentem mudar a questão do caminhar dessa relação. Se essa relação leva para o lado de doentio, de posse, corta isso na vida de vocês. Se leva para fazer as mesmas coisas, a rotina, corta isso para que vocês possam fazer uma boa colheita. Porque o vínculo para essa pessoa no qual você pensou é o vínculo da relação, é o vínculo do que ocorreu entre vocês. Mas ela está sem esperança no futuro. Chega nela, propõe novas coisas, propõe começar tudo novo, cortar tudo e começar tudo novo. Para que essa relação tenha uma continuidade boa e que isso seja extinguido do caminho de vocês, tá bom? Ela é grata a Deus por essa relação, mas ela não vê muita esperança. Chega para ela com as esperanças que ela precisa, com a esperança que vocês precisam. Para que essa estagnação do futuro seja cortada, tá bom? Não há previsão que não possa ser mudada com o seu livre-arbítrio, usando o seu livre-arbítrio para poder transformar o seu destino, tá bom? Parabéns para quem escolheu o monte de número 1. Bora mudar essa energia que a gente pode, tá bom? Para quem escolheu o monte de número 2. O que ele sente por mim ou o que ela sente por mim? Olha, essa pessoa, ela pensa muito em você, no aspecto de desejo da carne. Ela tá sempre te espionando. Você é uma pessoa que o enfeitiça, que o encanta, os corpos de você se conectam muito bem. E o que acontece é que ela gosta de você, ela tem um sentimento de gostar mesmo, assim, mas não confessa, tá? Infelizmente, ela é uma pessoa bastante desconfiada, uma pessoa bastante... Ela é muito mental, ela é muito razão. E ela... Você deve até pensar, poxa, essa pessoa não sente nada por mim. Sim, ela sente. Mas ela não entrega. Ela prefere ficar na dela. E com isso, transparecer essa coisa só de querer você para aquela questão sexual e cair fora. Mas não é bem por aí. Ela tem um sentimento, mas ela esconde. Ou até mesmo, ela não deixa esse sentimento florescer, tá? Mas o que eu posso dizer é que hoje, ela procura sempre saber como você tá, procura sempre te espionar, saber por outras pessoas. Ou até mesmo o fluxo dela no qual ela anda, o pequeno grupo dela no qual ela confia, ela sempre tá falando de você, o quanto era uma química boa entre vocês dois. Mas a aparência é bem chata. Ela não demonstra. Nesse caso aqui, é interessante você tá deixando o tempo mostrar as coisas pra que ela se sinta mais segura em revelar isso. Porque ela gosta de você, mas ela não diz. Ou até mesmo ela acha que não sente nada, mas ela sente. É uma pessoa complicada. É uma pessoa bastante racional e que não é muito romântica. Deixa o tempo passar pra que essa coisa quebre e o romantismo suja, tá bom? É uma pessoa que gosta de você, mas que precisa muito ser trabalhada. Parabéns pra quem escolheu o monte de número dois. Boa sorte, fé. Pra quem escolheu o monte de número três. O que ele sente por mim, ou o que ela sente por mim. Nossa, que lindo. Bom, essa pessoa, ela quer que você esteja no caminho dela. Ela quer que essa relação tenha frutos, mas tenha frutos assertivos, no qual durem o máximo de tempo que puder. Ela gosta de você, ela gosta de você, você abre a mente dela, abre os caminhos pra ela. É uma relação no qual tem cumplicidade, é uma relação no qual tem harmonia, tem desenvoltura no conversar. Vocês estão sempre conversando, trocando confidências. E com isso trazendo essa força, essa energia de maturidade, essa energia de caminho sólido, caminho firme, pra que tudo daqui pra frente dê certo. O sentimento dessa pessoa por você é sentimento de que ela confia em você, ela gosta de estar com você. Você traz essa segurança, essa solidez, essa solidificação. Na vida tem vários tipos de pessoa. Tem as pessoas que são mais energia da carne, tem pessoas que são mais mentais. Essa pessoa, ela é o mesclo de tudo isso. Você traz essa segurança em todos os campos, e ela é muito grata a você. Logo, ela vai estar informando isso a você, dizendo o quanto você faz bem a ela, e o quanto ela quer que essa história continue da melhor forma. Parabéns pra quem escolheu o monte de número 3. Gente, agradeço as visualizações, agradeço aos novos inscritos, aos inscritos que continuam aqui fiel. Agradeço esse retorno, esse carinho, esse cuidado para atendimento personalizado, no qual vocês escolhem a pergunta, no qual vocês vão ter um tempo a mais comigo, é só entrar lá no meu blog, tá informando exatamente como fazer a adesão, e curta a minha página também no Face, tá bom? Gente, gratidão, gratidão, e até!